Na sua opinião, como lidar com esse dilema de cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo? Como é que então vai ser o mundo pós-Covid? Analisando tudo o que já foi feito em relação ao corona aqui no Brasil, o que você faria diferente? Senhoras e senhores, pra ajudar a entender o que está acontecendo com a gente e com o mundo, pra trazer um pouco de luz pra tua situação, eu vou fazer três perguntas pra ele que é considerado o economista mais influente do Brasil, o maior influenciador latino-americano no LinkedIn e apresentador do Manhattan Connection, Ricardo Amorim. Vamos lá, meu amigo, para as suas três perguntas. Por algum motivo inexplicável, na verdade até explicável, né? Pela mentalidade binária que é muito vigente hoje em dia, que rotula tudo entre bem ou mal, certo ou errado, direita ou esquerda, começaram a tratar a economia e a saúde como assuntos inconciliáveis e antagônicos. E a gente sabe que é o contrário, que está tudo interligado. Então, na sua opinião, como lidar com esse dilema de cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo? Pô, meu, é um prazer estar aqui com você. E, em primeiro lugar, é muito bacana que você deixe claro que existe uma falsa dicotomia. Porque é o seguinte, saúde. Saúde, pra funcionar, precisa de dinheiro. Então, se a economia trava, não tem dinheiro pra saúde. E o contrário é tão verdade quanto. Quer dizer, que sentido tem a economia, se não for, pra cuidar porque as pessoas estejam bem de saúde? Então, as duas coisas estão umbilicalmente ligadas. Se as pessoas não terem confiança de que, realmente, a pandemia está sob controle, elas não vão sair de casa e, principalmente, elas não vão gastar. Porque se o cara falar, olha, tá complicado agora, mas é capaz de ficar pior ali na frente, ele vai guardar o dinheiro que ele tiver tanto quanto ele puder. Então, a gente não vai ter o benefício econômico e pode pior. Ainda não só não tem o benefício econômico do tamanho que as pessoas estão achando e ainda tem uma perda de vidas brutal. E pode, no meio do caminho, colapsar o sistema de saúde. Aí, a mortalidade acaba aumentando muito mais. Porque gente que ia ser curada com tratamento, sem tratamento, acaba falecendo. Então, o grande problema é que, pelo que eu vejo no Brasil até agora, a gente, por um lado, conseguiu, sim, retardar bastante o crescimento, seja de transmissão e de mortes. Portanto, por esse lado, o ficar em casa funcionou. Só que a gente não evoluiu o suficiente nas outras frontes. Fundamentalmente, testar entre os 50 países com o maior número de casos confirmados, só tem dois que testaram menos do que o Brasil. Então, a gente está muito atrasado nisso. E aí, a gente tem que vir com tudo e diga-se de passagem. Essa é uma das bandeiras do novo ministro da Saúde. Tomara que ele consiga, de fato, implementar. Ricardo, eu vou fazer três e meio perguntas, tá? Já que a gente entrou nesse assunto aqui, três mais uma. Eu quero a sua opinião sobre a mudança do ministro da Saúde. É uma coisa que está muito vigente, todo mundo está falando. Mas eu quero o seu parecer sobre essa mudança. Porque, pelo que eu te conheço, com certeza você já pesquisou bastante sobre o novo ministro. E vai poder dar uma opinião boa do que a gente pode esperar a partir de agora. Bom, acho que tem vários aspectos. O primeiro, para mim, o mais negativo e o mais preocupante deles todos, é que a gente vê que quem deveria estar preocupado em como cuidar de uma questão gravíssima, mais grave que o Brasil passou, sei lá, décadas e décadas, de saúde pública e econômica, está mais preocupado com uma questão política. A saída do Mandetta, claramente, de todos os lados, está definida por uma questão política. E isso me preocupa, me preocupa muito. O novo ministro da Saúde é um cara extremamente capaz, não é um cara radical. Agora, ele precisa ter espaço para trabalhar. O grande problema, uma das coisas que chama muita atenção nesse governo, o Bolsonaro, em vários casos, tem vários ministros muito capazes. Isso é o caso do ministro da Economia, do Guedes, é o caso do ministro da Justiça, do Moro. É o caso, era o caso do Mandetta, é o caso do Daesh, o novo ministro da Saúde. Mas o ponto é muito simples. Ele precisa deixar esses caras trabalharem. Quer dizer, à medida que os caras começam a trabalhar, trabalhar bem e ganham projeção, parece que ele começa a se enciumar da projeção que esses caras estão ganhando. Isso não é o caminho. No meio de uma guerra, você não fica com o ciúme do general. Assim, a coisa não funciona. O que está acontecendo é um jogo de tentar escapar das responsabilidades. E isso é inaceitável. E, diga-se de passagem, nesse sentido, eu espero que essa decisão de ontem tenha um aspecto muito positivo. É o seguinte, o Bolsonaro não gostou da linha do ministro anterior, pelo menos essa é a razão que ele usa pra saída. Então, portanto, escolheu o novo ministro, foi ele que escolheu. Então, agora, muito bem. Então, vamos lá, vamos aceitar a responsabilidade, dando certo. Ótimo, fantástico, vamos torcer pra isso. Ou, dando errado. Tá sendo uma oportunidade boa pra gente ver empresas, pessoas e até países acentuarem uma postura egoísta e imediatista. E também pra outras empresas, pessoas e países, pra mostrar posturas voltadas pro coletivo. Dando, inclusive, a sua parcela de sacrifício pelo que pode ser melhor pro conjunto da sociedade. A gente vê aqui no Brasil movimentos louváveis, que já estão acontecendo, como o Não Demita. Tem um forte movimento de doações, eu consigo acompanhar isso de perto, por causa do União SP, que, inclusive, você já ajudou bastante a divulgar também. E a gente tá presenciando algo inédito, que é ver grandes empresas atuando como setor. Que é o caso de bancos e de empresas de telefonia, pra tentar amenizar o impacto da crise pros consumidores. E, por outro lado, existem os empresários que não tem caixa, não tem condições pra não demitir. E grande parte dos políticos que não abriram mão dos seus privilégios e de orçamentos pra fins não essenciais. O que é um absurdo, diante de uma urgência dessas. Na sua opinião, colocando tudo isso no caldeirão, como é que vai ser o mundo pós-Covid? Eu não tenho certeza do que vem, mas eu tenho certeza que haverá partes positivas e negativas. Certeza que o futuro não vai ser um passado remendado. Vai ser algo novo, vai ser algo diferente. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa separar, quando a gente fala o que é o novo mundo, é pra quem. E tem níveis diferentes. Então, por exemplo, se a gente falar do ponto de vista de grandes empresas que, sim, vão ser impactadas negativamente, sim, vão ter resultados temporariamente piores, mas eu acho que o foco dessas empresas não pode, não deve estar em simplesmente gerir a crise, mas deveria estar muito mais em o que é a construção que eu quero fazer pro mundo depois. E quanto mais essas empresas forem capazes de mostrar que elas estão, de fato, preocupadas em servir as pessoas com as quais elas trabalham, elas vão sair fortalecidas lá na frente, elas não vão sair enfraquecidas. Então, esse é o primeiro grupo. Agora, tem empresas, você falava, por exemplo, do movimento Não Demita, que é um movimento que eu apoio, mas a gente precisa entender que todos que devem têm, sim, que colaborar e fazer parte dele por uma razão muito simples. Quanto mais empresas demitirem, mais gente perdeu o emprego, mais gente perde a capacidade de consumo. O que vai jogar ainda mais pra baixo a venda das empresas vai forçá-las a demitir mais gente, vira uma bola de neve cada vez maior e cada vez pior. Então, a gente tem que impedi-la. Mas precisa também reconhecer que nem toda empresa tem condição de fazer isso. Quer dizer, há empresas particularmente menores que não têm uma folga de caixa pra conseguir segurar. Como é que essas empresas lidam com a situação? Primeira questão é se reinventando. Quer dizer, elas precisam entender o que elas oferecem e do que elas oferecem, que ainda vai ser necessário e talvez seja mais necessário. Isso vale pra todo mundo. E não vale só pra empresa, vale pra, por exemplo, profissionais autônomos. Se for pegar o limite, o que um motorista de Uber oferece? Ele oferece a possibilidade de levar alguém ou algo de um lugar a outro. Temporariamente, esse alguém despencou, mas o algo aumentou. Uma das coisas interessantes é que você já está tendo mais corrida de Uber Eats do que de Uber. Então, o que isso aqui significa? Precisa entender a essência do que você faz. Então, o cara tem um salão de beleza. Mas qual é isso? O salão está fechado. Qual é a essência do que ele faz? Bom, ele ajuda as pessoas a cuidarem da sua aparência. Bom, o que ele pode fazer? Bom, será que ele pode mandar pra casa? Ou aquela mulher que precisa atingir o cabelo? Ou é, manda o kit e grava um vídeo ensinando como é que ela faz o que tem que fazer. Sei lá, isso vale pra todo mundo. Quer dizer, a gente precisa entender como a gente realmente serve quem a gente serve. E encontrar formas de continuar fazendo isso durante essa situação e depois. Terceira pergunta, aqui no Brasil, até agora, a gente já teve recomendação de isolamento, que está longe de ser um lockdown. A gente já viu um esforço para o aumento da capacidade do sistema de saúde. A gente viu um movimento importante também, que é a ajuda direta para os mais necessitados, os 600 reais que começaram a ser liberados. O que vale lembrar que não é caridade de nenhum governante, é direito, é dinheiro público. Assim, analisando tudo que já foi feito, aquele arquiteto de obra construída, sabe? Diretor de filme pronto, para que fique para o futuro registrado, como a gente lidou com uma situação como essa. Caso isso ou alguma coisa do tipo aconteça de novo. Qual a sua análise até aqui e o que você teria feito de diferente? Bom, então vamos lá. Primeiro aspecto que você falou, caso isso aconteça no futuro, eu te garanto uma coisa, ele vai acontecer no futuro. Não é a última das pandemias, não é a primeira. Haverá outras. O que eu espero é que a gente esteja, de fato, melhor preparado para as próximas. E o que prevém é que vai vir o irmão mais velho do Covid. Esse é um dos riscos, mas há vários outros. Um deles, diga-se de passagem, é outros surtos do próprio Covid. Vamos assumir que a gente vai ganhar essa primeira batalha. Aliás, não é assumir. Nós vamos, em algum momento, ganhar essa primeira batalha. Não tenho dúvida nenhuma do que isso vai acontecer. Agora, eu não tenho certeza se esse vai ser o único surto. Se a gente for pegar o que aconteceu com a gripe espanhola, em outros casos, às vezes, houve outros surtos e que as passagens, às vezes, maiores do que o primeiro. Agora, olhando para as nossas respostas hoje, sendo engenheiro de obra pronta que você queria, e pelo menos, em parte, eu me sinto à vontade para fazer isso por uma razão muito simples. Quando roubou o carnaval aqui no Brasil, quem quiser é só ir lá atrás e dar para achar, eu já fiz post falando, olha, enquanto o mundo... A Itália já estava pegando fogo nesse momento. Enquanto o mundo está preocupado com isso aqui, a gente está fazendo grandes festas que vem um monte de gente lá de fora. Será que faz sentido? Mais do que isso, a gente não usou esse tempo para montar toda a estrutura de expansão de capacidade hospitalar, montar a estrutura de teste. Nada disso. Teriam sido ganhos importantes. Mas eu acho que é muito mais importante que criticar o que não foi feito, é falar o que isso serve para a gente usar daqui para frente. é que temos que avançar a passos gigantes em capacidade de teste. É que o Brasil é um dos países que tem maior número de enfermeiras per capita, maior número de leitos de UTI per capita, por uma razão que não é legal. Aliás, duas. A primeira delas, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem acidentes de trânsito. Segundo, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem homicídios e agressões. Por conta disso, normalmente, a gente já tem uma necessidade brutal. O que acontece com o isolamento? O cara fica em casa e não tem acidente de trânsito. Então, esse leito que seria usado para o cara do acidente de trânsito é liberado para o cara do coronavírus. A mesma coisa com a questão de agressões. É verdade que ficar em casa aumenta as agressões domésticas. Mas a soma total de agressões cai, porque as agressões fora de casa caem mais do que aumentam as domésticas. Então, o resultado disso tudo é que, no nosso caso, o isolamento tem um outro ganho importante, que é não é só que a gente ganha tempo para aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde. A gente reduz o uso do próprio sistema de saúde. Então, uma coisa que as pessoas precisam entender, a gente fala, pô, mas o hospital ainda está com leite sobrando. Primeiro, a gente não chegou no pico da epidemia aqui no Brasil. Segundo lugar, em parte ele está com leite sobrando, porque a gente liberou um monte de leite que estaria sendo usado para outras coisas. Senão, talvez hoje, mesmo sem chegar no pico, a gente já tivesse o hospital botado. Em paralelo, o que a gente precisa garantir? Primeiro, que a gente tenha o mínimo possível de gente ficando sem renda, porque você não pode deixar a pessoa na situação de desespero. Chegar para o cara que não está conseguindo colocar comida na mesa e falar, olha, você tem que ficar em casa. Ficando em casa, você está ajudando a evitar que você se contamine, que a sua família se contamine, que isso espalhe para a população e falar, bicho, preciso de comida. Então, esse cara não vai ouvir essa mensagem. Então, precisa criar as condições para que isso não aconteça. E isso é garantir renda para os mais pobres. Isso vai desde a medida tomada pelo governo, como as várias ações que muitas organizações estão fazendo. Segundo lugar, evitar a quebradeira, porque esse é o efeito bola de neve. Quando você começa a ter empresa quebrando e gente sendo demitida, esse efeito econômico vai ficando cada vez maior. Então, tem que ser feito tudo. Uma das medidas fundamentais é garantir que o dinheiro chegue na pequena empresa. Porque deixar isso na mão dos bancos, com os bancos correndo risco, não vai acontecer. E não é porque os bancos são maus, não. É simplesmente porque se você tiver sentado na cadeira dele e você falar, peraí, que eu vou emprestar para esse cara, mas dificilmente ele vai ter condição de me pagar. E isso aqui no coletivo, um monte de calor no meu negócio, ninguém no lugar do banco ia também sair distribuindo esse dinheiro. Como é que a gente resolve isso? Esse risco do empréstimo, a parte que está na mão do banco tem que ser muito pequena. Grande parte do risco tem que estar no governo, tem que estar nos fundos garantidores, porque fazendo isso, a gente garante que o dinheiro chegue. O banco tem que ser o canal do mecanismo de distribuição e não o tomador do risco final. Se não, a gente vai ter uma quebradeira generalizada de pequenos negócios. E aí, bicho, fica complicado. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa garantir e eu espero que o Brasil avance muito mais e, principalmente, na próxima, a gente e o mundo, não é só o Brasil, não pode ser pego de surpresa. Lembrando que, em 2015, o Bill Gates já tinha cantado essa bola que o maior risco para o mundo não era uma guerra, não era uma guerra comercial, era uma pandemia. A humanidade não tem o direito de falar Puxa, que surpresa ninguém imaginava. A questão é, não demos ouvido a quem falava. E isso é outra coisa que eu acho que a gente precisa criar. Os canais de a sociedade e, principalmente, os tomadores de decisão realmente escutarem quem entende dos diferentes assuntos, dos diferentes riscos envolvidos. Eu acho que essa é uma grande missão que a gente está levando aqui para frente. E aí 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 E aí